E aí rapaziada, estamos aqui nesse exato momento atualizando o E-Football 2024 porque ele acaba de terminar finalmente aquela grande manutenção e vamos ver como tá funcionando aí o modo online e se de repente tem alguma notícia do futuro da Master League e de outras coisas que a galera do offline também tá muito interessada Tá, então ó, primeira temporada E-Football 2024 Agora vamos dar uma ligada no que vai ter, né? Ganhamos algumas coisinhas aqui e tal Modo partida, teste, antes da gente ver o online vamos ver se eles liberaram mais times É, realmente não liberaram, né? Não tem nenhum clube brasileiro, eu já expliquei o motivo eles vão votar todos ali que estavam licenciados no 23 vão estar disponíveis aqui no 24 a partir de outubro simplesmente por questões aí de licenciamento Eventos temáticos, né cara? Aí o Barcelona, do Manchester United, da seleção argentina no foco, né? Aí o Arsenal e cara, nações também, né? Dá uma ligada aí pra quem tiver curioso e quiser entrar em um desses modos Olha só, detalhe que todos são contra a inteligência artificial Apenas esse aqui, né? É, times da nação que é contra usuários realmente O resto, tudo offline Online, mas contra máquina Só que é óbvio que eu não vou naquela partida, né? Vamos jogar contra a inteligência artificial É, não adianta, né? A gente tem que jogar contra alguém mesmo Vamos lá, times da nação encontrar alguém pra gente enfrentar Cara, não vou mexer no nosso time Vamos direto, só aguardar realmente ele ficar liberado ali Rapaziada, parece, né? Que voltou ali as cutscenes Pelo menos de entrada dos times Não, vai direto pro jogo Konami ainda não liberou O cara pressionou ali pra começar Mas bora ver Vamos jogar aqui, tentar ganhar Ver como tá a movimentação E de início eu já cravo pra vocês, cara Tá respondendo bem Muitas pessoas estavam achando que o modo offline sempre é, né? Sempre é melhor a gameplay por questões aí de não ter o lag Mas aqui no online tinha muita dificuldade no eFootball 2023 Mas tá respondendo muito bem, cara Olha só como a gente chega de boa Vamos ganhando um lateral ainda E o gráfico realmente melhorou pra caramba Sinceramente, véi A Konami tá no caminho certo Só falta liberar os modos offline Daqui a pouco a gente vai ver ali as cenas da Master League Bruno Guimarães meteu essa na área Tirou a defesa Vamos marcar, cara Tem que contratar aquele Bruno Guimarães Segue, vai, vamos Corre, time Pega o Marquinhos Na boa Bota ela lá no chão, time Vamos trabalhar essa Movimentação Os passes respondendo bem A direção onde você realmente direciona o passe Tá respondendo Tá indo no lugar certo Douglas Luiz Traz ela pro Paquetá Girinho nas costas do adversário Tapinha pro Matheus Cunha Marcação veio junto, cara Ele vai meter um contra-ataque agora Vamos com a Arana Chega ali, lançamento é tua, Ederson Bola aí com o Guilherme Arana Vamos trabalhar pela esquerda Agora inverte ela na direita Neymar dominou Vai que vai, Ney Carrega essa Neyzinho Girou bonito Tocou pro Paquetá Pode experimentar dali Soltou a pedrada Douglas Luiz não consegue pegar E o cara vem de contra-ataque Tô curtindo demais essa gameplay, cara Vamos quebrar ele Ele vai meter um a zero Botou lá na rede Te falar, mano Tomamos um a zero de contra-ataque Mas tá maneiro demais Cara, tá muito maneiro Bora tentar empatar essa Matheus Cunha Paquetá Jogadinha rápida com a Arana Já chegou junto Felipe Coutinho Devolveu ela pro Arana Cara, como que o Coutinho Tá na seleção brasileira Até hoje Pelo amor de Deus Aí o Ney Domina A marcação dele em cima Não deu pra girar Ele vai meter o contra-ataque Seleção francesa Apelona, né Overall dos caras Bem melhor que o do Brasil Vamos tirar essa, Ederson Ele tentou driblar A gente saiu no momento certo Vamos encaixar o contra-ataque agora Agora tem, pai Agora tem Araninha pro Coutinho Quem vem junto Já devolve Toca na frente É contigo o Paquetá Vai na boa Douglas Luiz Nossa, a bola bateu nele, cara Apanhou da bola Mbappé Tentou bola Passou ali Guilherme Arana Burrou Nossa Sai rápido, Ederson Saiu bem aí com Matheus Cunha Quem vem, cara Neyzinho sozinho Douglas Luiz Dele pro Paquetá Vai na bola, Paquetá Para de fazer a aposta E joga Coutinho Boa Douglas Luiz Tem espaço pra caramba ali Bola pro Ney Espera a aproximação Dá o tapa no Danilo Vem que vem Meteu na área Pra fazer Douglas Luiz Caramba, velho Ali era a tapa E comemorar, hein Lançamento é nosso Marquinhos Já devolve Já sai jogando Não, velho Era no cara do meio Tomamos, né, cara Passa errado ali Tomamos 2x0 A gente tá apanhando No online Mas, ó 97, 1 Mbappé O time do cara é mutante Nosso time é comum Porque a gente Não tinha ninguém Aí do Brasil E rapaziada Só mostrando O que eu tinha falado Pra vocês Agora é sobre a Master League Essa cutscene Que vocês estão vendo É dela É literalmente Uma animação O Durandil Que é um cara Aí do Twitter Como eu disse Um cara meio que hacker, né Ele consegue entrar Na base do jogo E descobrir várias coisas Que ainda estão bloqueadas E tem essa cutscene Rapidinha De uma comemoração De torcida Provavelmente Uma comemoração De título Traduzindo O que ele disse Isso mesmo Segunda nova cutscene Curta Público em 3D Durante celebração De um título E tem mais uma aqui Também da Master League Nova cena Celebração no vestiário Encontrada no eFootball Faltando apenas O modelo do gerente Nessa prévia Os caras ainda Não terminaram Não colocaram o gerente Do time Na comemoração Mas dá pra ver O título Da Ligue 1 Vencido pelo PSG O Mbappé Tirando selfie Os caras Comemorando bastante É uma animação É um título E uma cena Que não tinha No PS 2021 Dos caras Comemorarem no vestiário E de certa forma Deixa muito maneiro Vale ressaltar Que ele já encontrou Vários modelos De troféu também O que deixa Certeza absoluta Que teremos Master League Olha só Os troféus Sendo feitos Ainda não estão Terminados Mas está tudo Dentro da base Do jogo Aí ó Mais animações Da Master League Alguns arquivos De animação Do capítulo Final Da Liga Master Foram adicionados É uma comemoração Com a equipe Vários dados Ali ó Vários arquivos Dá pra ver Que os caras Estão fazendo Realmente A Master League Estão tentando Caprichar Tem um outro Twitter dele Ele aqui Com 2.550 animações Encontradas A maioria Referente A Master League Justamente Ele postou Aqui Mas no momento Agora eu não estou Encontrando Mas dá pra ver Que vai ter Um foco maneiro Ela vai ser paga Uma Master League Paga Mas pelo menos Os caras vão caprichar É o que a gente Espera Olha só Tem os arquivos Ali também Eles ainda Não cogitaram A data Não cravaram A data Certa Da Master League Porque estão Finalizando Ela Isso aí Também Está no site Oficial Da Konami Deixem nos comentários Então o que vocês Acham sobre isso Se estão Hypados E mano Impressionados Ali Esperando Essa Master League Eu confesso Que eu estou É o modo Que eu mais Espero Aqui Junto ao rumo A estralato Tendo a Master League O rumo A gente Dá o nosso Jeito Tamo junto Sempre E até a próxima Rapaziada E até a próxima